A sede central do CPP já iniciou o serviço de preenchimento das declarações do Imposto de Renda, ano base 2014. Os associados e seus dependentes interessados devem realizar o agendamento prévio e ficar atentos aos comprovantes que precisam ser apresentados. Esse ano, para quem atingiu um valor acima de R$ 26.826,55, é obrigatório. Então, no caso aqui, para fazer o Imposto de Renda, tem que trazer quem é aposentado, o informe de rendimento do SPPREV. Para quem está na ativa, o informe da Secretaria da Fazenda, que é o Governo do Estado de São Paulo. Inclusive, quem tem pensões, não esquecer de buscar junto ao INSS, que esse ano até mudou de nome, vou até verificar para vocês. É Fundo de Regime Geral de Previdência Social, que era o antigo informe do INSS. Sem contar que também a pessoa pode ter ações aqui no Departamento Jurídico, verificar o informe, se é da Procuradoria Geral do Estado, se é do Governo do Estado de São Paulo, né? E verificar a quantidade de meses, para quando for fazer o imposto, não pagar imposto de renda. Aí vai lançar no rendimento recebido acumuladamente e não vai gerar imposto nenhum para pagar. E também, vamos supor um exemplo, se tiver médico, dentista, plano de saúde, seu e de seus dependentes. Quem fizer o imposto de renda aqui, terá a oportunidade de apreciar o 2º Bazar Vale Tudo, enquanto aguarda o atendimento e adquirir lindas peças artesanais e até saborear deliciosas guloseimas. O atendimento do imposto de renda está sendo realizado no piso térreo da sede central, na Avenida Liberdade, número 928, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. A prestação do serviço vai até o dia 28 de abril. Agendamento e mais informações pelos telefones 11 3340 0524 e 3340 0525. Agendamento e mais informações pelos telefones 11 3440 0525.